Bom dia, pessoas bem-vindo ao meu canal do YouTube e eu estou aqui a gravar Critical Ops. Bem, eu vou aqui começar a jogar. Vamos ver o que é que tem. Tem algo online? Não. Vou começar a partida aqui mesmo no Plaza, mata-mata. Bem, eu vou-vos a mostrar as minhas 15 daqui a pouco. E vou começar a partida. E para vocês verem, é bom ver. Eu estou muito bom neste jogo. Bem, eu nunca costumo ir lá muitas vezes no desafio. Porque costumo ter muitos hackers lá e isso. Bem, eu só tenho esta de Sniper, que é a que eu mais gosto. E tenho esta Carambide. Carambide. Caramine. E a Lotus. Assim. Como fico aqui atento. A ver. Oh, isto é a Pro. Vou só aumentar a luz do meu telemóvel. Porque quase não dá para nada, não é? E matar-me. Bem, a culpa não foi a minha. Eu tive que aumentar a luz do telemóvel. Porque não estava a ver nada. E eu acho que acabei de postar um vídeo de... Já me esqueci de novo. Do tipo de vídeo. Foc, foc, que susto. Que burro. Ai, não. Ah, já estava a ver. Também, quem é que é o esperto? Que vai disparar quando estás perto. É sorte, é sorte. Estava com pouca vida. Ok, se eu faço esta kill, sou rei. Ai, já estava a ver. Está ali um. Bem, 3 kills com uma sniper. Não é lá muito fácil. Agora vou dar K47. E vou usar a minha outra skin. E estou pronto. Esta é a minha outra skin. E eu ainda tenho mais outra para esta arma. E vou ver se eu vou conseguir fazer as missões diárias para abrir... Uma case com vocês. Eu já jogo n'a belta lobo. Eu já jogo n'a belta lobo. E vou usar a minha outra face. E eu já jogo n'a belta lobo. Que sorte. E puxa, vou... Estou aqui muito atento. E pessoal, eu se calhar Se calhar ainda vou Fazer outros jogos Mas vou preparar para Meter um vídeo em cada uma semana Em cada um dia Ui, olha aquele ali Vamos ver Não, ele não fez isso Roubou-me aquilo Estou aqui, muito atento Vou usar outra arma Vou dar o que Bem, praticamente eu só estou a usar as minhas armas Eu devia usar armas de conteúdo segurista Não é como vocês E eu estou a dizer que este jogo Não é como o CS Como o CS Tem mais armas Tem as armas de conteúdo segurista E as armas de conteúdo segurista A K47 é depois de terrorista A Ugo acho que é para Conta do terrorista Está tudo bem? Olha, caiu das escadas O operativo 49449306 Ninguém não é nome Para mudar o meu nome Só para meter esse Ui, o que é que é daquilo? O que é que é daquilo? Eu nem vi LOL O que é daquilo? Agora eu é que morri Ainda por cima estou com... Fiz bosta Oh my god, está ali um Ele dá um pulinho Então até eles subem. Eles ali é conversar e eu. Então... E moda-os por trás. Estão aqui mesmo. Já fiz quantas quilos eu estou. Ou vou ter que matar mais um para ficar em primeiro. Fuck. Muito bem. Veja que está tudo isto. Ainda não me caí nenhuma vez. É, são um bocadinho. Vamos fazer as pontas de agora. A sério, são mesmo boas. Em vez de abrir para as zonas mais óbvias. O fuck. Lolo X10. Oh, não estou sem balas, a sério. Preciso de uma arma para trocar. Claro, fiquei sem balas. Ei, oito kills. E sem morrer ainda não. Ei, que burro! Ele não ficou com aquela AK. Não fica ele, mas fico eu. Really? Esta é minha? Ei, não! Fogo, a sério, perdi o tempo. Ah, está aqui... Fogo, nunca mais sai a arma. Se a arma não tivesse saído, eu já tinha pegado. Já tinha matado a equipe de toda dele. Deixa eu ver se ali-me está a passar, não. Os meus não matam ninguém. Praticamente eu a sua equipa. Obrigado. Ei, não! Fuck! Esqueço-me sempre. Os dois da minha equipa. Eles não sabem ir logo de faca. É... Foi por isso que eu morri a última vez. Olha aqui, oh! Para mim é uma má pro. É... E ele não está ali. Eu acho que ele vai morrer. Portanto, bem para ser. Ainda matei os dois. Sou muito chébão. Que sequinha estúpida. É... Só cinzentos. A minha é melhor. Cícero. É... Muita sorte. Muita sorte. E agora o que eu reparei? Já está a fazer dez minutos. Da que estou a jogar. Este tijolo rouba-te o tempo da vida. E pronto, pessoal. Como vocês estão a ver. Eu jogo de tal. Olha, ele é para eu matá-lo. Não, tu. Ei, que susto! Que susto! Minha baia! Ei, olha aquele ali. Que susto! Ai, não! Vou! Venham logo dois para mim. É... Para morrerem os dois ao mesmo tempo. Errou! Foi a adxoto. Pronto, bem para ser. Não mira direito este gajo. E estou aqui direitinho. Ui, vou conseguir. Ó, vou matar de faca. Quanto é que apostas? É? Tu matas o sniper e eu mato de faca. Não o matem! Ai, não! Que susto! Fogo! A sério! Porquê que eu não peguei logo? Fiz a morte mais estúpida do jogo. E o meu colega morre da mesma maneira. Quer dizer, ele nem é meu colega. Agora está morto. Ele vê que alguém dispara contra ele. Vai continuar sempre em frente. Ah, que boa ideia! Tive que ser eu a matar, não é? E pessoal, como é que é? Como é que é hoje esta partida? Não é? Vou... Vou mostrar as minhas aqui. Jogo todo, é lá. Pois é. Jogo todo, sim. Tenho a certeza absoluta. E as minhas skins. Só um despeniço a isto. Estou na parte. Esta é a minha skin. Vermelha. Esta é a minha skin. Verde. Da Oliveira. E como eu sou muito preguiçosa, o resto é do Alvaretas. Que eu costumo chamá-lo do Alvaretas. É a Lotus. E... A de Sniper. Really? Não... Ai, não! Não posso dizer isto. Ou eu estou ainda... Me bloqueia para sempre. E... Vou... Assim. E esta é a delfiche. Esta é a skin. A delfiche era se desse para ver a mira assim direitinho. Mas não. Também gostava de ter esta. Esta também eu ainda fiz. Eu já tive esta. Já já tive. Esta também. Esta. Mas para... Mas a faca que eu queria ter mesmo era a Carambide. Eu já tive esta. Mas como o Critical Love está bom demais. Eu perdi a conta. Para... Isto... Isto... Que ainda é a faca. Não é... Assim. Esta é... Estou tão estranha. Mas eu acho que esta tem no CS. Esta já chega a ser bonita. Qualquer uma skin. Esta é normal. Eu já tive. E... E a... Faca normal. Hum... Com skin é a mesma coisa. Só fica um bocadinho mais cara. É... Esta também fica fixe. É de fogo. Parece um brinquedo. Por isso... Este foi o vídeo. Então... Até logo.